Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de duas mensagens que acabaram de chegar do governo para a leitura. Senhor presidente, as mensagens, os expedientes que vossa excelência aguardava tão ansiosamente chegaram. A primeira, senhor presidente, é um ofício que é assinado pelo chefe da Casa Civil, o deputado Gutz Silva, que informa a essa Casa que, considerando a ação direta de inconstitucionalidade número 2453, que julgou inconstitucional o termo por qualquer tempo, contido no inciso décimo do artigo 54 e artigo 86 da Constituição Estadual, as comunicações destinadas a esse poder sobre as eventuais ausências do país por parte do governador e do vice-governador serão realizadas apenas quando excederem o prazo de 15 dias, conforme o inciso terceiro do artigo 49 da Constituição Federal e orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de observância da simetria constitucional. Por oportuno, informa que o excelentíssimo senhor governador ausentou-se do país no dia 21 de abril para cumprir a agenda oficial na República Popular da China até o dia 26 de abril do corrente ano. Portanto, coberto pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mensagem, também foi recebida a mensagem número 17 de 2019, em que é apresentada a essa Casa Legislativa, projeto de lei objetivando alterar o artigo 4º da Lei 15.229 de 26 de julho de 2006, que dispõe sobre normas para execução do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual para adequá-lo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 35 da LRF veda a operação de crédito entre entes federados. Assim, houve necessidade de adequação na redação do artigo 4º da Lei 15.229 de 2006 para atualizar os requisitos necessários para a formalização de convênios de financiamento para projetos e obras de infraestrutura, equipamentos e serviços, passando a vincular a liberação de operações de crédito decorrentes de projetos financiados pelo sistema de financiamento dos municípios SFM operados pela Paraná Cidade. Desta forma, serão considerados elegíveis para firmar contratos de empréstimos os municípios alternativamente. A. Tiver plano diretor vigente e atualizado, aprovado pela Câmara Municipal. B. Tiver contratado serviço de consultoria para revisão do plano diretor para atualização em 3 anos, caso a lei que aprovou o plano tenha mais de 10 anos. Ou C. Ter nomeado equipe técnica para revisão do plano diretor para atualização em 3 anos, caso a lei que aprovou o plano tenha mais de 10 anos. Ainda ficaram estabelecidas normas que detalham a aplicação daquelas previstas em relação ao plano diretor dos municípios. Por fim, a proposta aguarda sintonia com uma política de desenvolvimento regional, pois impõe aos municípios a necessidade de cumprir requisitos para serem beneficiados com a operação de crédito no âmbito do SFM. Ainda, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a mensagem número 18, também do chefe do Poder Executivo, projeto de lei que objetiva a mensagem, veicula um projeto de lei que objetiva autorizar a construção do empreendimento hidrelétrico e de geração de energia nomeado CGH Nicolau Clupio, localizado na bacia do rio Barigui, dentro dos limites do Parque Barigui, no município de Curitiba, com a capacidade de geração de 21.600 kWh mês. A presente proposição trata da aprovação de construção do empreendimento em face do interesse público na geração de energia de fonte renovável no Estado do Paraná, assim compreendidas as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas, para atender o artigo 209 da Constituição do Estado do Paraná, que determina a necessidade do projeto técnico de impacto ambiental e a aprovação da Assembleia Legislativa para a construção das centrais termoelétricas e hidrelétricas. O empreendimento indicado foi analisado em face da legislação ambiental aplicável, com a apresentação de estudos ambientais pertinentes, quais sejam licença ambiental de instalação expedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, e a informação técnica do impacto ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos recursos hídricos. Era isso, senhor presidente.